João Francisco é 77789 77789 é o João Francisco Na eleição, João Francisco por fogão Mais saúde, menos estilo, mais educação Na eleição, João Francisco por fogão Mais saúde, menos lixo, muito mais educação As favelas que é moradia, vem da subprefeitura Foi homenageado pela sua candidatura Só na norte, só na oeste, só na sul e só na leste Represento o trabalhador, é o que o povo merece Vem pra direcionar toda a região Então na hora de rodar, João Francisco por fogão Na eleição, João Francisco por fogão Na eleição, João Francisco por fogão Mais saúde, menos lixo, muito mais educação Foi homenageado pela sua candidatura Só na norte, só na oeste, só na sul e só na leste Represento o trabalhador, é o que o povo merece Vem pra direcionar toda a região Então na hora de rodar, então na hora de rodar, João Francisco por fogão Valeu meu amor João Francisco é 77789 Aê, bom, bom, bom João Francisco é 77789 77789 é João Francisco